Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vou ensinar a vocês a como recrutar o Mancha, o vilão do segundo filme do Aranha Verso. Vou ensinar aí passo a passo do que tem que fazer no evento pra tá pegando esse personagem novo e também explicar como que funciona o processo de pegar um personagem que não tá nem recrutado e colocar ele pra T2. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo. Beleza? Bem, é o seguinte, hoje começou o evento pra gente finalmente pegar aqui o Mancha de graça conforme eles falaram lá na live stream. Onde que tá a página do evento? É aqui ó, objetivo de evento. A gente vai ver essas fichas. Olha aqui as missões, né? Primeiro você tem que saber quais que são as missões, como adquirir as fichas. Porque aqui na loja do evento é possível trocar fichas, olha aqui, pelo que dá pra trocar. Fichas pela... Cadê? Carrega o jogo. Aqui ó, fichas pelas biometrias do Mancha, que tá com o nome de lugar aqui, né? Santo Google Tradutor Batman. Mas enfim, dá pra pegar ele com apenas 50 fichas. E é o seguinte, esse daqui é aquele famoso evento que dá pra pegar carta-premium, CTP, Mega T2 e agora eles colocaram aqui as biometrias do Mancha. Tem aqui também um seletor de artefato, né? Mas enfim, no vídeo eu vou ensinar aqui como pegar as biometrias dele. E é o seguinte, ó, o evento vai durar 14 dias. 14 dias vezes 50, né? Que são 50 fichas por dia, vai dar no total de 700 fichas. Ou seja, se você fizer esses eventos aqui, essas missões do evento, por 14 dias, é possível pegar as 700, né? E trocar aqui 650 pelos baús aqui, né? Pelos itens mais interessantes, né? Baú de CTP ou de carta. E vai sobrar 50 aí pra pegar o Mancha. Então eu vou recomendar vocês sempre ficarem de olho nessas missões aí, tá? Não perder nenhuma missão pra tá pegando os melhores itens possíveis desse evento, tá? Bem, é o seguinte, vamos lá completar as missões, ó. Quais que são as missões? Primeiro é o quê? Concluir 10 fases da missão dimensional. Jogar chefe mundial uma vez. Fabricar uma vez. Melhorar a carta uma vez. E participar da batalha de outro mundo. Vamos começar aqui de cima. Que é fazer missão dimensional 10 vezes, ó. Uma coisa que eu recomendo também ao pessoal, quando não tem um personagem, por exemplo, se você não tiver a Riri Williams, né? Ou, por exemplo, tiver caçando aqui o Pantera Fantasma. Vocês troquem aqui o personagem, ó. Pra tentar a sorte de pegar a biometria dele. Vamos jogar aqui 10 vezes, né? Dá pra usar 10 bilhetes de conclusão. Aí, já completei as missões hoje, né? De, pelo menos, concluir aqui a missão dimensional. Aí, já peguei 10 fichas. Vamos lá. Chefe mundial, triunfe uma vez. Pode ser qualquer um aí. Vou colocar aqui o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo roletar o Kang, né? Ah, não! Ai! Eu cliquei sem querer. Ai, eu não esperava roletar ele na segunda, mano. Ai, meu Deus. Rapaz, vai ter que ser a Jean Grey mesmo. Caramba, mano. Eu não esperava roletar ele na segunda. Eu juro pra vocês, eu não esperava. Eu vou colocar aqui na primeira fase logo, tá? Eu tô jogando Lenda, mas pode ser aqui, gente. É qualquer fase, tá? Pode ser aqui, como que se diz? Chefe mundial. Chefe lenda, tá? Nossa, eu não acredito nisso. Que eu roletei o Kang pra fora, mano. Rapaz do céu. Ô, Rafa. Seu dedão de linguiça aí tá muito rápido, mano. Caramba, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos completar aqui essa fase, né? É só completar aqui, né? Só derrotar. Vou jogar um mesmo pra acabar isso rápido. Não quero que se estenda isso daqui muito. Eu não vou nem esquivar aqui da Janaína Grayson. Isso, boa. Vou nem esquivar dela aqui, não. Será que eu consigo aqui? Missão também. Vai, vai. Aí, consegui. Boa. Rapidinho. Já completei uma missão, gente. Já completei uma missão. Peguei meu materialzinho aqui, né? Legal. Vamos lá. Vamos fazer uma por uma aqui, ó. Já peguei dez fichas. Fabricar é aqui, gente, ó. É que você criar qualquer coisa. Pode ser desde biometria, material, né? Consumível. Vou criar aqui umas cartitas pra mim, que eu tô querendo rovetar uma carta premium, né? Boa. Já fabriquei também. Vamos lá aqui pra página, né? Beleza. Agora aqui é melhorar uma carta, né? Vamos pegar aqui e melhorar tudo. Tá falando uma carta só. Então aqui já foi, né? Eu poderia continuar ali, mas não vou, não. E agora vem batalha de outro mundo. É só jogar aqui. Não precisa ganhar ou perder, né? Deixa eu colocar algum time aqui. Eu odeio começar contra o Zadon inimigo. Eu acho que esse time aqui tá mais tranquilo, né? Eu falo assim e perco. É assim. PVP é barato é louco. As baleias aí tem quase 100% de HP, né? Mas não se preocupa, gente. Aqui até eu perco toda hora, né? É assim mesmo. Vocês têm que só jogar. Só por falar de vocês jogarem. Vocês já pegam tanto item bom. Olha esse Thanos aí que não morre, mano. Olha isso. Caramba. Olha esse Thanos, mano. Esse Thanos. Ah, tá. Vocês viram ali? O Thanos não morria do cara, mano. Deixa eu ver esse Adam. Ah, tá. Pensei que esse Adam ia assolar meu time inteiro ali, né? Caramba. Mas ganhei ali, né? Legal, beleza. Agora eu vou sair daqui. Vamos lá pra missão. E pronto, ó. Tá adquirido. Vamos pegar as beometrias dele, né? E o pop-up aí toda hora querendo vender coisa pra mim, né? Mas eu não quero. A gente tem um ícone da hora do Miguel aqui, hein? Caramba. Vamos pegar aqui. E comprei, peguei o personagem. Já vai mostrar aqui a opção de liberar ele, né? E é o que a gente vai fazer, ó. Vamos lá. Vou tirar um printzinho aqui. Beleza. Tá o lugar aqui, né, mano? Sabe por que eles fizeram isso, né? Mas enfim. Já liberei o personagem. Aí agora, como que faz? É o seguinte, ó. Como que você upa um personagem. Existem várias maneiras de upar um personagem. Quando a gente pega um personagem assim, T1, né? Por que T1? Porque alguns personagens já vêm aqui. Por exemplo, aqui tá 4, né? Alguns personagens aqui já vêm com duas barrinhas. Ou seja, já vêm T2. E alguns personagens, eles vêm aqui. Deixa eu filtrar aqui a ordem. Vou mudar aqui a ordem. E alguns personagens vêm sem nada aqui. Então a gente vai ter que upar ele do zero. Quais são as maneiras de upar um personagem? Dá pra gente aqui subir ele de classe utilizando biometrias, né? Só que pelo fato do spot aqui do mancha ser um personagem premium, eu não recomendo usar biometria pra subir ele. Olha aqui, ó. Vantagem diária, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vantagem diária. Ele é um personagem premium, né? Eu não recomendo usar biometria. Agora, por exemplo, se aqui fosse o Homem-Aranha, se aqui fosse o Thor, se aqui fosse algum personagem que dá pra farmar biometria. Porque tem vários lugares que dá pra farmar biometria, gente. Aqui, ó. Na loja condimensional. Tem lugares aqui que a gente farm biometria, ó. Na loja de fichas, ó. Quem vai jogando BT, vai pegando as fichas. Aí as fichas dá pra trocar, ó. Biometria da Gamora, da Shihuk, né? Também quando joga Terra das Sombras, também tem recompensas, ó. De seletores biometrias. Tem biometrias grátis também aqui, ó. No baú de herói gratuito. Que reseta todo dia, praticamente, ó. No meu caso, aqui vem um seletor de biometria universal. Porque eu já tenho o personagem ali, né? Universal. Então, existem várias, várias maneiras, gente. De adquirir personagem. Por exemplo, se eu não tivesse aqui, né? Poderia pegar 24 biometrias, vai. Vou pegar da Carol aqui e me preparar. O filme da The Marvels, né? Então, existem várias e várias maneiras de adquirir o personagem. De ser o pau-personagem. O que que vai fazendo aqui? Você vai usando biometria, né? Vai gastando ouro. Essa é uma das maneiras. A outra é usando bilhetes, ó. A gente vai usar bilhetes aqui pra upar ele de um nível pro outro, né? Ó, esses bilhetes aqui que a gente pega em vários lugares do game. Dá pra pegar bilhetes aqui, ó. Num núcleo cósmico. Como recompensa. Vamos ver o que vem aqui, ó. Ó, vem um obelisco aqui, ó. Dá pra pegar bilhetes aqui, né? Em outros logins. Às vezes o dinossauro coloca esses bilhetes. Enfim, dá pra pegar em vários lugares, né? Só que no caso de personagem premium, vou recomendar vocês usar um mega bilhete de 6 estrelas. Talvez um aí que vocês conseguirem no núcleo cósmico, tá bom? E é o que eu vou fazer aqui, ó. Mega bilhete. Aqui, ó. O de 6 estrelas. Vamos usar e vai upar ele pra 6 estrelas. Então, só pra repetir. Personagem premium é legal usar bilhete, tá? Agora, por exemplo, se o personagem dá pra farmar a biometria em algum lugar do game, eu não recomendo usar bilhete não, tá? A não ser que você esteja muito estocado aí de coisa, né? Mas, enfim. Já tá 6 estrelas, beleza? E agora a gente vai ter que upar o domínio dele, né? Dá pra gente upar aqui o domínio. Utilizando as pedrinhas normes, né? Que a gente farma em qualquer lugar do jogo e a gente farma isso daí. Nunca foi um problema pra mim farmar isso daí. Dá pra farmar isso na modo história. Dá pra farmar isso na missão dimensional. Em outras fases aí, né? Dá pra farmar em vários lugares. A gente, no caso aqui, teria que upar a maestria aqui, né? Acho que esse é o nome, né? O domínio. Upar o domínio aqui até 6 estrelas. Deixar as 6 estrelas vermelhas. E depois, tá, gente? Tem que upar o nível do personagem. Pra upar o nível do personagem, dá pra vocês ir jogando fases aí, né? Pra deixar ele nível 60. Ou dá pra usar aqui chips de experiência, né? A gente coloca o personagem nível 60. Só que é o seguinte, gente. Outro porém, tá? O meu personagem, ele é premium. E pelo fato dele ser premium... Eu vou colocar aqui, eu vou upar. Mas eu quero explicar uma coisa pra vocês, tá? Porque vocês, como vocês puderam ver aqui, já é possível eu utilizar um mega bilhete de avanço. Que é, no caso, o que eu vou usar. Mas eu quero explicar pra vocês uma coisa. Ó. Digamos que eu tô upando o personagem normal aqui, tá? Lá. Deixar ele nível 60, né? Domínio também, dá pra gente upar aqui. Ó, quando a gente upa o personagem pro nível 60, a gente farma cristal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A gente farma bastante cristal, ó. Cadê? Ó. Aqui, ó. E pro 70 também, a gente consegue bastante cristal. Tá bom? Aqui. Eu vou upar ele, eu vou upar o domínio dele aqui normalmente, tá? Ó, você coloca aqui o máximo, ele já vai usar as pedras Norn. Presta quase nada de ouro, né? Tem bilhetes de domínio também. Eu vou usar um bilhete de domínio aqui, que ele é a mesma coisa que um... Como que se diz? É, ele é a mesma coisa que usar a pedra Norn, né? Beleza. Já tá com domínio 6, nível 60. É... 6 estrelas, né? Agora, pá ou pá, pra T2, se fosse pá ou pá T2 normalmente, a gente teria aqui no equipamento dele aqui, ó. E o pá até o 20. Eu vou deixar todos no 15 aqui, porque é a partir do 15 que o barato fica louco. Vou ensinar uma dica pra vocês aí, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Beleza, bem legalzinho, né? Ó, normalmente aqui a gente vai usando biometria pra upar os equipamentos dele, mas daqui é um personagem prêmio. Essas biometrias aqui não vêm fácil, não. Ou você paga inscrição, ou não tem outra maneira de pegar biometria, não. Então, se o personagem fosse aqui normal, eu colocaria aqui melhorar normal. Aí eu ia usando biometrias, aí a gente iria deixar o personagem com os equipamentos nível 20, tá? A gente deixa todos os equipamentos nível 20. Quando aqui fica nível 20, quando aqui fica 60, fica 6 estrelas aqui, é vermelhinha. É possível utilizar esses bilhetes aqui farmáveis. Esses bilhetes aqui são bem fáceis de farmar. Todo mês aqui a gente pega um bilhete desse aqui no login, ó. Ó, amanhã eu vou pegar o meu. Todo mês a gente pega esse bilhete aqui. Esse bilhete é fácil de farmar o dinossauro também, às vezes, através de evento. Tá, esse bilhete. Esse daqui é o bilhete de avanço normal. E também, se não tiver esse bilhete aqui, também vai aparecer a opção de avançar ele aqui. Ele vai usar uns materialzinhos, vai usar um ouro. Vai usar bastante ouro, né? Então, é recomendável usar aqueles bilhetes lá. Mas é o seguinte. É um personagem prêmio, e como foi personagem prêmio, usa muito recurso. Quais são as maneiras que a gente tem de colocar ele pra T2? É possível aqui, se você quiser, tá? Você vem na loja e compra a skinção de biometria. Aí, todo dia, vai vir 20 biometrias do personagem que você escolher. Aparece pra escolher. Aí você escolhe o spot, tá? É em torno de 150, tá? Ó, já até sumiu daqui o spot. Ó, em torno de 150 aí... 160 biometrias a gente gasta pra ocupar os equipamentos do personagem. Os equipamentos do nível 15 pro 20. Todos os equipamentos. É mais ou menos em torno disso. Ou seja, aí, é em 8 dias, né? Às vezes, até antes, tá, gente? 8 dias. Você já consegue biometrias o suficiente pra ocupar os equipamentos. E depois usar um daqueles bilhetes. Só que no meu caso, já que eu não tenho inscrição de biometria, eu vou utilizar o bilhete de avanço Mega T2, tá? Esse bilhete aqui, o dinossauro, às vezes dá através de evento. Às vezes a gente consegue aí, comprando pacotes no game, né? Eu dificilmente compro pacote no game. Esses bilhetes aqui, eu pego tudo farmando em aniversário, farmando Black Friday, farmando aí outros eventos que vêm no game, tá? Então, não é tão, tão, tão difícil conseguir esses bilhetes aqui. Eu sempre vou recomendar vocês a usar em personagens premium, tá bom? É no caso que eu vou fazer aqui o spot. Vamos lá. Avançar. Aí. Já tá T2, né? Então, tá bem legal aqui. Vou dar ok, tá bom? Então, ele tá T2. A partir daqui, ele é um personagem transcendido, tá bom? A gente tem que upar aqui a habilidade dele, o método de avanço dele é diferente, né? Mas aí, eu já tenho um vídeo explicando como que transforma um personagem T2 em transcendido, né? Então, esse vídeo é mais pra explicar o processo até o T2 e como pegar o mancha, beleza? Obrigado, gente, por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu aí a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão. Vamos lá? E aos membros da categoria máxima, Marcos Vini, Anderson Berdiano, Luiz Alberto. Valeu, galerinha. Obrigado. Do fundo, fundo do meu coração. Até mais. Tá para perceber. Do fundo, fundo do meu coração.